Neste episódio dos livros de classe, eu vou falar sobre trabalhando para Ford, trabalhadores e sindicalistas na indústria automobilística de Hill Bynum. Este livro é uma referência mundial obrigatória para pesquisadores da área de estudos do trabalho. Nascido no país de Gales, Bynum teve uma destacada trajetória acadêmica nas ciências sociais britânicas, principalmente por sua atuação nas universidades de Manchester e Cardiff, e escreveu mais de 20 livros, tornando-se um dos principais participantes do debate contemporâneo sobre o mundo do trabalho. No Brasil, a tradução de Working for Ford para o português em 1995 pela editora Paz e Terra aprofundou o intercâmbio com sociólogos, antropólogos e historiadores dedicados a investigar a formação da classe operária e suas organizações de representação no país. Além disso, consolidou intercâmbios de pesquisa com colegas da UFRJ, da Unicamp e da USP. Nessa nossa breve conversa, gostaria de destacar três aspectos relacionados ao livro. Primeiro, a postura teórico-metodológica. Trabalhando para Ford, descreve o processo de implantação de uma nova fábrica de automóveis da Ford em Liverpool, na Inglaterra, nos anos 60. O foco estava no modo como os operários recrutados resistiram aos mecanismos de controle do processo de trabalho e articularam estratégias, muitas vezes clandestinas, para confrontar as gerências nas linhas de produção. Bynum apostou na aproximação do trabalho intelectual com o engajamento político. Com uma influência declarada da perspectiva thompsoniana, a proposta era de uma sociologia pública intimamente conectada à realidade social. A ousadia metodológica assumida por Bynum na época se revela no compromisso de ouvir diretamente os trabalhadores e colocar em evidência as suas vozes. Bynum destaca que conversou com os operários na fila do almoço, na fila do ônibus ou na fila para bater cartão de ponto no começo e no fim do expediente. E arremata, ouvi, gravei e tomei nota. O mais das vezes, ouvi. Com esse procedimento, inverti os padrões habituais de pesquisa ao associar de maneira ampla a dimensão estrutural das condições do processo de trabalho a capacidade de agência dos trabalhadores. Pois as críticas ao livro e à sua metodologia, por parte dos tablets da sociologia britânica nos anos 1970, questionando a sua validade científica, surgiram exatamente sobre esse modo de fazer pesquisa. O segundo ponto que eu queria destacar é a contribuição teórica à questão da consciência de fábrica, à consciência de classe. A discussão teórica do livro remete a um debate sobre o aparente paradoxo da presença nas ações dos trabalhadores de características relacionadas à resistência de classe sem que esta forma de consciência de classe transborde os muros da fábrica e constitua um poder efetivo de transformação social em escala societária. Bynum mobiliza o conceito organizador de consciência de fábrica da classe trabalhadora ao demonstrar a existência de novas formas de manifestação do poder operário apoiadas por uma ideologia emergente centrada no comitê de Shopping Stewards. Bynum demonstra que esse compromisso ativista ressignificava o próprio sindicato. É nesse sentido que Webster, ao comentar a opção analítica de Bynum, destaca que a construção dessa consciência de fábrica, entre aspas, enraizada no local de trabalho, determina o enfoque sobre outro tipo de agente-chave. Se o palco deste conflito é o chão de fábrica e da fábrica, sua manifestação organizacional não são os burocratas sindicais, mas o comitê do Shopping Stewards, até então um objeto analítico pouco legítimo. Terceiro ponto, para finalizar, é a relação com o Brasil. A organização do Shopping Stewards da Ford de Haywood, em Liverpool, e as dificuldades na relação com o sindicato burocratizado e distante das bases permitiram uma comparação guardada às diferenças contextuais com uma concepção nova de sindicalismo que emergiu no interior das fábricas brasileiras nos anos 1970. Ao descrever o contato direto com os trabalhadores, o convívio com seus dramas e dilemas, Byron deu argumentos e reforçou a opção de pesquisadores brasileiros que se dedicavam a valorizar o papel dos trabalhadores na história política do país. As supramencionadas críticas ao livro e à sua metodologia, que surgiram a partir do establishment da sociologia britânica, tiveram um efeito contrário no Brasil. As observações sobre a falta de objetividade, por exemplo, foram vistas pelos brasileiros como incapacidade de perceber as revelações novas e surpreendentes sobre a vida no chão de fábrica, os dilemas políticos, pessoais e familiares e geracionais dos operários da Ford. Em comum com o debate sobre o sindicalismo que ocorria no Brasil, a defesa da representação sindical no nível do chão de fábrica reforçava a importância do trabalho de base como forma de recolocar o protagonismo sindical. Em resumo, podemos dizer que, trabalhando para a Ford, entre nós, promoveu não apenas a possibilidade concreta de comparações entre realidades e conjunturas diferentes, como permitiu o convívio e o aprofundamento de uma postura teórico-metodológica orientada para uma leitura da realidade político-sindical que atribuía capacidade de agência aos trabalhadores do chão de fábrica. Trabalhando para a Ford, portanto, já se transformou no Brasil em leitura obrigatória em cursos de pós-graduação e graduação nas áreas de ciências sociais e história. E a qualidade da pesquisa de Rio Baino se tornou um exemplo de como valorizar e estudar a questão do trabalho a partir do ponto de vista dos trabalhadores, de sua cultura e das suas formas de resistência e contestação social. Legenda Adriana Zanotto